E a tropa de elite das poderosas, chega pra cá meu povo velhora, o que que vem Deus? Como é, Major? Em nome da D-Cosmético, venham agora! A traneve na fronteira do Brantel, ela passou, volta, controlou, sensacional, e pra fazer, vai! Pera, poderosa, abre-se o breque da Lobel e acessórios! Vem, Cariline, vem aí, ela passou, volta, controlou, sensacional, e pra fazer, vai! Atenção, o Suarez, abre-se o breque do Aranzol, ele é, vem agora a Larissa! Ele vem na ponta do pretentor, passou, volta, controlou, sensacional, e pra fazer, vai! Segura a Larissa! Cosmético agora, o Tresor, ela tem que fazer, vai agora! Ela tem que fazer valer, vem pra terra, vem na ponta do pretentor, passou, volta, controlou, é pra fazer, vai! Pressão pra ela, porque ela vem, com a chance de empatar tudo agora! Ela tem que fazer, é longe, com o Zé Lome, o Rio Grande do Norte, chega pra cá! Aí vem Juliana, é pra fazer valer, pega, segura! Opa! Atenção! Claro! E aí E aí E aí E aí E aí E aí